E aí pessoal, tudo bem? Então minha última encomenda desse mês agora de março foi no dia 30, dia 30 de março eu fiz uma compra nos Estados Unidos e após 17 dias, hoje é dia 17 de abril, eu acabei de receber aqui ó, a minha caixa, acabou de chegar da UPS aqui pelos Correios, a minha encomenda. Eu vou mostrar pra vocês o unboxing da minha caixa, ok? Então tá aqui ó, acabou de chegar a caixa, a caixinha veio aqui bem embalada, veio a nota fiscal aqui com a declaração alfandegária que eu fiz, tá? Declarei aqui ó, baby clothes, baby book, baby toy, algumas declarações que eu bolei aqui, não ultrapassei os 49 dólares na declaração, aliás os 50 dólares na declaração, declarei aqui 48,90, a caixa deu 5 quilos, deu 10 libras, então vamos lá, eu vou aqui estourar os lacros aqui ó, tá tudo lacradinho, vou estourar aqui os lacros aqui pra poder... Galera, tem muita coisa, são 30 peças, tá? O que tem aqui na cama, tá? Contando aqui com as meias que são 3 pares, são 30 peças de roupa que eu comprei, todas da Carters, marca boa, Carters, com etiqueta original. Comprei um microfone de lapela pra poder fazer meus vídeos aqui no Brasil, no Mercado Livre esse microfone aqui custa 200 reais, eu paguei acho que 40. E esse pedido aqui ó, que tá montadinho, é de um cliente meu, do Marcelo, que até deixou um depoimento aí no vídeo, ele fala que, se você assistiu o vídeo aí em cima, ele fala que tem uma concomendadeira chegando, e é essa aqui, acabou de chegar. Ele comprou um Upiright Go, o que que é isso? É um aparelhinho que corrige a postura, ele vibra conforme você sai da postura que você tá sentado, é muito bom isso. Isso aqui são adesivos pra poder colar isso na sua coluna. Ele também tem uma câmera Polaroid que eu trouxe pra ele na outra vez, então eu comprei mais papéis aqui pra poder imprimir as fotos. E o livro, se você precisa ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, ou até mesmo tornar isso uma profissão pra você, invista no curso da Academia do Importador, eu acho que só tem a ganhar. E eu tô me beneficiando muito disso, porque eu tô trazendo coisas pra minha família, tô trazendo coisas pros meus amigos. Através do curso da Academia do Importador eu consegui importar tudo isso, então eu recomendo bastante que você também faça como eu, invista nesse curso, é um investimento baixo, baixo risco. Você vai aprender muita coisa que vai conseguir te dar renda suficiente pra você recuperar seu investimento em 10 vezes mais já na primeira compra. Se você fizer uma encomenda pra um parente seu, pra um amigo, você já vai recuperar o que você investiu no curso, ou seja, é um investimento de retorno garantido, tá? Basta você fazer certinho passo a passo que ele ensina lá, você não vai ter erro, não vai perder nada. E além de tudo, vai comprar o que você tá precisando, pagando pouco, e basta aguardar aí 15, 20 dias que a sua caixinha tá chegando com todas as coisas que você deseja. Então eu recomendo fortemente que você compre aí o curso da Academia do Importador, invista em você, tá bom? Em breve eu estarei postando novos vídeos. Abraço!